Tradi, um minuto. Senhor presidente, eu quero dar como lido o meu pronunciamento que externa a preocupação com o aumento do número de homicídios no estado do Mato Grosso do Sul. O monitor da violência, parceria entre o G1, o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, registrou um aumento considerável de 2011 até 2017 do número de homicídios em Mato Grosso do Sul. Mas o dado interessante que precisa ser vocalizado para a atenção do estado do Mato Grosso do Sul, é que as vítimas são os negros, os índios e as mulheres. E a grande maioria deles relacionada ao tráfico de entorpecentes naquela região, senhor presidente. Não, deputado, agora não.